Oi gente, como muitos de vocês sabem, eu casei recentemente e vim morar em Búzios e algumas pessoas me perguntam como é morar aqui, viver aqui e aí eu decidi criar um canal no Youtube, fazer um vlog de como é minha vida em Búzios como é morar aqui hoje a gente tá se preparando pra ir à praia que tem aqui no bairro onde a gente mora praia de Zé Gonçalves e eu vou mostrar hoje pra vocês como é ela, como até chegar a ela e é isso, até mais essa aqui é a estrada de Zé Gonçalves é uma estrada muito bonita, rodeada por dramas até o final dela é uma estrada boa, asfaltada aqui tem um pasto que também dizem muito, tem um boizinho, jogas e esse é o começo até chegar à trilha que dá praia aqui já é chegando na trilha, como vocês podem perceber uns bichos chamados Mutuca pegaram a minha mulher aqui já estamos chegando na metade da trilha, quase chegando à praia tá passando nesse momento alguns surcristas que geralmente fazem trilha aqui, nessa trilha, que é muito boa é uma praia muito bonita localizada no bairro de Zé Gonçalves uma praia pequena, reservada e que muitos turistas não a conhecem mas quem conhece e chega nela e se depara com essa vista logo de cara se apaixona assim como eu me apaixonei quando eu vim pra mim ela é uma das praias mais bonitas daqui é uma praia tranquila, quase sensibilidade com campo de alívio e ótimo para crianças agora vocês vão acompanhar com a nossa vitinha na praia e aí 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 gente eu não posso ver uma vergonha que eu já quero passar então agora esse é o meu momento de bloqueira na água meu marido tem medo que eu entre sozinha que é a primeira vez que eu estou entrando na água sozinha porque eu só tomo cachorros e fica por aqui então é isso e aí 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 e aí